E foi divulgado o trailer do filme Homem-Aranha Não Há Lá Para Voltar E nesse trailer tem vários vilões do Homem-Aranha E fica aqui comigo nesse vídeo que você vai descobrir todos Porque a gente vai destrinchar todo o trailer Pra encontrar todos os vilões do Teioso Que aparecem no trailer do filme Homem-Aranha Não Há Lá Para Voltar Fala jovem herói, aqui quem fala com você é o Jonathan Maia E estreou o trailer do filme Homem-Aranha Não Há Lá Para Voltar Em inglês Homem-Aranha No Way Home E olha, esse trailer tá incrível Eu queria ter trazido um react pra vocês Mas infelizmente isso não foi possível Porque simplesmente quando eu assisti o trailer Já era tarde da noite E poxa, aí não dava tempo de gravar e eu acabei assistindo antes Então não deu pra rolar um react Como eu não sou assim igual a muitos canais do YouTube Que vão chegar e meter um clickbait na thumbnail Ou fingir reações Eu tô sendo sincero com vocês Eu adorei o trailer Principalmente a aparição de vilões clássicos do Homem-Aranha Que já apareceram em outros filmes É por conta disso que a gente tem que falar Sobre quem são esses vilões que aparecem no trailer do filme Homem-Aranha Não Há Lá Para Voltar O primeiro vilão que aparece no filme Que eu vou falar aqui é o mais óbvio de todos O Dr. Octo Octavius Interpretado por Alfred Molina Outro personagem que aparece Não aparece tão claramente no trailer Mas ele está presente Eu tô dizendo o Electro Maxwell Dillon O poderoso vilão do Homem-Aranha O Electro foi interpretado pela primeira vez nos cinemas Pelo ator Jamie Fox E olha, ele vai retornar nesse filme do Homem-Aranha Não Há Lá Para Voltar É isso mesmo, isso também tá confirmado O Electro vai estar presente nesse novo filme Eu fiquei muito animado quando eu vi essa notícia Porque eu realmente gostei muito do Electro do Jamie Foxx Eu acho ele um ótimo ator E ele estará presente Mas nessa versão, parece que agora ele não vai ter mais os seus raios azuis Mas sim os seus raios amarelos Os raios azuis do Electro São inspirados na versão Ultimate do personagem Enquanto os raios amarelos É da Terra 616 A realidade regular dos quadrinhos da Marvel Então talvez dessa vez o Electro Seja uma variante Mas uma variante com um visual muito mais fiel Ao que temos nos quadrinhos E não baseado somente numa versão Ultimate Tá confirmado O Jamie Foxx também vai voltar Como Electro, isso é certo A partir de agora, a gente vai falar de personagens Que estão presentes no trailer Mas não foram oficialmente confirmados Então você pode levar tudo que eu vou falar como uma evidência Mas não é uma confirmação oficial, tudo bem? O primeiro personagem que aparece no trailer E deixou todo mundo animado Foi uma versão de um ser gigantesco de areia Assim que apareceu esse personagem Muita gente começou a especular Que se tratava do Homem de Areia Vilão que enfrenta o Homem-Aranha No filme Homem-Aranha 3, 2007 Eu realmente não acho que é o Homem de Areia Isso porque quando lançou o filme Homem-Aranha Longe de Casa Tava muita gente falando que aquele monstro elementar de água Era na realidade o Homem Hídrico Mas o fato é Não dá pra arriscar agora nada que esse é o Homem de Areia Mas ele parece bastante Inclusive tomando um choque do poderoso Electro Enquanto tá tentando proteger o Homem-Aranha Isso até é meio curioso Como que a areia tá tomando eletricidade Mas enfim, ficou muito legal essa cena E se for mesmo o Homem de Areia É provável que tenha um confronto Entre ele, Homem-Aranha e Electro Todos envolvidos ao mesmo tempo na mesma história Tem um personagem no trailer que causou uma certa confusão nas pessoas na internet Isso porque não dá pra saber ao certo Se ele é o Venom ou o Lagarto Quando Peter Parker está numa cena totalmente escura Aparece um monstro enorme Todo musculoso Provavelmente um ser de CGI Que tenta atacar o Peter Parker Mas não consegue Olha, é muito provável Que esse personagem seja o Lagarto Isso porque vários usuários Acabaram pegando essa imagem Esse trecho que aparece no filme Recortando, aumentando a exposição luminosa E ainda fazendo com que ele ficasse mais devagar Dessa forma dá pra gente ver Alguns detalhes escondidos nesse personagem Que aparece nas sombras O primeiro detalhe que dá pra percebermos É que ele tem uma estrutura muscular muito grande E isso faria com que ele pudesse ser Ou o Lagarto ou o Venom Personagens recentes mostrados nos filmes Que tem ali uma força violenta Que podem fazer frente ao nosso Homem-Aranha Mas o fato que vai fazer com que seja realmente o Lagarto E não o Venom É a cauda É isso aí Esse personagem que aparece tem uma cauda E o Venom não tem cauda Se você olhar com cuidado, meticulosamente Você vai ver ali uma cauda se mexendo E é por isso que esse personagem Eu acredito que seja o Lagarto Outro vilão que aparece no trailer Mas só aparece com uma pista Sem termos nenhuma confirmação oficial Se é ou não ele É o próprio Duende Verde O Duende Verde foi o primeiro vilão Do Homem-Aranha de Tobey Maguire Onde foi interpretado pelo brilhante ator William Dafoe Olha, todo mundo gosta do William Dafoe E é muito legal ver ele poder voltar nesse filme Mas no caso do Duende Verde É muito mais evidente que ele vai estar realmente no filme Isso porque em uma das cenas Vemos uma das bombas do Duende Verde E ela é literalmente igual A bomba que vemos no filme Homem-Aranha 1 Estrelado por Tobey Maguire É isso aí Vai ter o retorno do William Dafoe Isso não tinha sido confirmado até então Mas temos esta bomba O que ainda não acredita em mim Que é realmente O retorno do Duende Verde mais casca grossa Que já vimos nos cinemas Pois então vai aqui outra Grande referência Outra grande pista Que você não deve ter presenciado Isso porque Temos a risada icônica Vilanesca De William Dafoe Como Duende Verde Aparecendo no trailer Isso acontece alguns minutos Antes de aparecer o Dr. Octopus E só reforça a teoria De que realmente O Duende Verde Vai se aliar ao Dr. Octopus Para atrapalhar a vida Do Homem-Aranha De Tom Holland E outra grande evidência Que o William Dafoe Realmente vai estar nesse filme Como Duende Verde É que literalmente Ele foi parado Para ter uma entrevista A informação é do site The Wrap Que entrevistou o ator E William Dafoe Respondeu Sobre se ele estará realmente No filme Homem-Aranha Não a lá Para voltar Ele disse uma mensagem Muito enigmática Dizendo Tem muita coisa acontecendo No momento Mas nunca sabemos Sobre o que de fato Vai acontecer Apenas Quando o filme Realmente É lançado Isso significa Que o William Dafoe Não está dando ali Muitas pistas Sobre o seu envolvimento No filme E isso pode significar Que realmente Ele esteja Na produção Já que a prática Dos atores da Marvel Não darem spoilers Tirando o Tom Holland Esse vez ou outra Acaba soltando um spoiler Além desses vilões Está sendo especulado Que outros personagens Possam aparecer Nesse filme Mas até agora Não temos nenhuma Confirmação oficial Nem mesmo no IMDB Listando esses atores Como membros Envolvidos na produção Esses vilões São o Mistério E o Abutre E embora a trama Gire toda em cima Do Mistério Vale destacar Que tanto o Mistério Quanto o Abutre Apareceram em sets De Lego Sim, a Lego Conhecida por vazar Várias coisas Que vão acontecer Nos filmes A própria Lego Que acabou vazando Que teríamos o gigante No filme Capitão América Guerra Civil De 2016 Acabou lançando Dois sets Um envolvendo o Mistério E outro envolvendo o Abutre Mas tem um detalhe Que muita gente Não percebeu Que lá em cima Está dizendo Que um é referente Ao filme Homem-Aranha Longe de Casa E outro é referente Ao filme Homem-Aranha De Volta ao Lar Teve gente que não percebeu E começou a fazer Vídeo de notícia Mas aqui eu tenho que te dar A informação correta Então não Não é Parece mais uma homenagem Ou será uma tentativa Da Marvel De tentar enganar a gente Olha Isso eu acho Que a gente só vai descobrir No filme Homem-Aranha Não há lá para voltar Homem-Aranha No Way Home Tem outros personagens Que talvez possam Aparecer nesse filme Quer saber quais são eles Então faz um favor Clica nesse card Que está aparecendo agora Na sua tela Que você vai descobrir Como que os Homem-Aranha Podem aparecer Nesse filme É isso aí O Homem-Aranha De Tom Holland Pode estar contracenando Junto com o Homem-Aranha De Andrew Garfield E o Homem-Aranha De Tobey Maguire E olha só Parece que saiu Uma foto oficial Dos bastidores Um vazamento real Destes dois personagens Envolvidos no filme Quer descobrir mais sobre isso? Clica no card Você vai ser redirecionado A gente se vê na próxima Um dupla H pra você Dá um like nesse vídeo E esse que é o Plash